Novinha do APC, novinha do APC, vou te comer, vou te comer, vou 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 te comer A CIDADE NO BRASIL 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 Bem-vindo à minha sociedade de Soules. Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, passa de mim, passa de mim Passa de mim, passa de mim, passa de mim, passa de mim A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. For some it's drinking, for some it's women, for some even religion, family, the king, dreams, children, all of us had to spend our lives drunk on something. Everyone, everyone was a slave to something, even him. Yeah, drinking dope, turned me to a superhero, yeah, yeah. Hit that pill, turned me to a superhero, yeah. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.